E agora em Motordelk TNTV com exclusividade para vocês, a cidade de Nova York. O carro de bombeiros Mack de 1958. Muito bem conservado, com todos os seus acessórios de época. O mascote é um Bulldog. A loja da Ferrari na Madison Avenue oferecia um modelo Ferrari 60. Na frente, a macerate quatro porte. Uma foto de Nova York e a macerate. A Ferrari conversível mostrava o design de Pininfarina e atrás uma escultura da carroceria de uma Ferrari 250 GTO. A loja da Mercedes-Benz fica em frente à da Ferrari na Madison. Há 350 CLK 2008 conversível. E outros modelos, como o C350, o 200 diesel e o Maybach. O carro mais luxuoso fabricado pela Mercedes-Benz. No Village, encontro um Bentley conversível. E uma Lamborghini Murtiélago dourada metálica. Atrás do vidro traseiro, o motor 6.2 litros V12 central. Que faz o carro atingir 320 km por hora. Eu sou o Rubem do iLib e vou mostrar pra vocês essa garagem aqui em Nova York, perto do Village. Essa garagem é impressionante. Você para o carro e o carro é estacionado em elevadores. E a diária custa 66 dólares. Um pequeno absurdo pela falta de espaço que tem a cidade de Nova York. Na frente do pastiz, no Meat Place, a polícia tira o Lincoln Continental, que dá uma volta no quarteirão e estaciona. Fabricados de 1961 a 1969. Painel completo com ar-condicionado, rádio e o dono prevenido colocou uma trava na direção. Lanternas de piscas no para-choques. Voltando à igreja St. Patrick's, havia uma comemoração ao dia germânico. Onde vários alemães, caracterizados com roupa de 1600, assistiram uma missa e comemoraram o seu dia. No meio da rua, uma modelo posa. Era a semana do Fashion Week. O grande fotógrafo Bikos Tupakov fotografa em seu estúdio no Village. E a Pop Art Gallery expõe novos quadros. Nova York é sempre uma festa. Nova York é sempre uma festa. Nova York é sempre uma festa. Obrigado.